Eu não consigo escolher, eu acho que tudo é bom. Mas em ação eu curto mais, porque sempre a ação tem um pouquinho de romance ali, também não curto. É um homem frio, né? É um coração peludo. Tem que ter um pente pra pentear esse coração. Falando ainda de diretor, além do Spielberg, quem mais que você gosta? Então, eu adoro Ridley Scott e já conversei com ele umas quatro vezes. Eu adoro John Carpenter e ainda não rolou, mas a carreira dele tá bem parada faz muito tempo. Eu não consegui falar com o Paul Verhoeven ainda de Robocop, mas ainda tirarei isso da minha frente. James Cameron eu já entrevistei. Sam Raimi eu já entrevistei várias vezes. Woody Allen eu entrevistei a semana passada. Nunca tinha falado com ele, falei agora. Desculpem. Então, assim, tem muita gente que eu admiro demais e que... Quem você admirava que quando você conheceu e entrevistou, deixou de admirar? Então, muita gente me pergunta isso, né? Mas nunca bateu. Porque às vezes... Sempre você gosta... Eu entendo que às vezes a pessoa tem um dia ruim, sabe? Sim, claro. Então, a primeira vez que eu entrevistei o Anthony Hopkins, por exemplo, foi quando ele lançou o Dragão Vermelho. E eu acho que ele não tava num dia bom. Porque eu perguntei pra ele assim, você tá aqui, né? Você, né? Você, brother. Tá aqui fazendo um personagem que ficou icônico, né? Na história do cinema mesmo. Ah, não. Foi só um filme. Foi só um personagem. Aí eu assim... Então, o Mr. Hopkins meio que não é, né? Porque a gente tá aqui falando e é a terceira vez que você tá fazendo ele. Então, não é só um personagem. É uma coisa que vai um pouco maior, né? E ele não gostou muito de eu ter chamado na chincha. Mas depois eu entrevistei ele no set do Lobisomem, né? Em Londres. E ele tava... Outra pessoa. Tranquilaço, né? Eu tive amigos que já dirigiram o Anthony Hopkins em filme. Dois amigos meus dirigiram o Anthony Hopkins em filme, né? E eles falam, é difícil. Às vezes você fala, vai. Dá um ok assim, mas deixa o cara tocar o jogo. O cara é um monstro, né? Mas é o Anthony Hopkins, né? Então, assim, ele pode. Faz o que você quiser, hein, meu? Faz o que você quiser. É que assim, um diretor tem que saber como fazer. Mas, por exemplo, eu lembro que o Al Patino, ele fez o... O Anthony Hopkins fez aquele encontro marcado com o Brad Pitt, né? Que ele é a morte e tal. Que é um filme que é lento. E ele vai. E ele se arrasta. E você fala, meu Deus do céu, já deu. E o Anthony Hopkins é assim. Tem uma cena no final que o helicóptero vai embora. O cara não queria cortar, que tinha que esperar sair do foco. E o Anthony Hopkins, tipo... Corta isso, mano. Já deu. O Al Patino é assim. Ele repete uma cena duas vezes. E se ele gostar de vocês, ele faz um terceiro take. Que se não... Vai, vai. É o Al Patino, né? Mas e aí? É o Al Patino. Ah, se vira. Consiga o que você quer no primeiro take de preferência. Tipo, faz aí, meu filho. Se não, já era. Já o David Fincher, por exemplo, ele filma 50 tomadas de uma cena. 60. Que ele quer exatamente o que ele quer. É outro cara que eu já entrevistei também várias vezes. E eu adoro filmes deles. E dos atores brasileiros, assim, que fazem filme lá fora? Tem algum que você fala, pô, o cara é... Todos. Tipo... O Wagner, a Alice, o Santoro. Santoro. Todos são muito bons. E todos conseguindo construir uma carreira muito sólida fora. Os três têm uma carreira muito, muito sólida. Santoro bastante, né? Santoro faz filme pra caramba fora. A Alice faz filme pra caramba fora. Eu tava com a Alice... Às vezes quando tu assiste num filme, pum, eles aparecem lá. Eu tava com a Alice agora, sexta-feira que a gente conversou, eu acho. Eu adoro a Alice, que eu conheço ela há 15 anos, eu acho, 10 anos, sei lá. Que vai lançar agora o Eduardo e Mônica, né? Dia 6 de janeiro. Filme muito fofo, por sinal. Assistam. Ah, me chamaram pra eu não conseguir ir. É fofinho. É legal. Bem legal. Foi no Belas Artes, foi bacana. É... E o Wagner também, né? Também é outro que é meu amigo há muito tempo já, o Wagner. A gente tá... Ele veio lançar o Marighella agora. Eu acho ele muito bom. Ele é ótimo. E assim, se mostrou um diretor muito bom também, né? Por quê? Porque aprende com quem você já trabalhou. O Wagner trabalhou com gente muito boa. O Wagner entendeu como é que é a dinâmica de um set de filmagem. Ele fez cena de ação em Marighella, que é difícil fazer. É muito difícil você fazer, tecnicamente, cena de ação, coisas assim pra funcionar. E ele fez, assim, de uma forma brilhante. Gosto muito do filme também. Filme de ação...